Que ao vivo a galinha branquinha cuidando dos seus novos filhotinhos pintinhos Acompanhando aqui direto o canal do comandante Comandante Miguel, você vê a galinha branquinha cuidando dos seus filhotinhos Seus pintinhos A galinha branca tá aí com pintinho amarelinho e pintinho pretinho E tá com os outros pintinhos todos agasalhados aqui direto o canal do comandante Comandante Miguel